Pessoal da Zona Leste, conta com o Star Computer aqui no Tatuapé. E o pessoal da Zona Norte não pode perder tempo em Santana. Também tem a sua loja. Agora, segredo. Tem umas últimas unidades do Unduron 750. Isso mesmo. 64 de memória. HD de 10, monitor de 15. Tô falando baixo porque é proibido falar o preço. De tão baixo que tá, vai ligando. Agora são as últimas unidades. Depois vai ligar, vai ter perdido, vai reclamar. Agora vamos direto, que você tem equipamentos aqui super eficientes. Que a gente pode falar de um P3 1.1GB. 1.1GB com 256 MB de memória. HD de 20, monitor de 15 polegadas. Preço? 1.589. Agora você pode pagar em 0 mais 24 de quanto? 109. A primeira pra quando? Pra 60 dias. Você sabe o equipamento agora começa a pagar? No ano que vem, literalmente. É uma oportunidade que você tava querendo visitar computer. Tem esses preços muito bons nas duas lojas. Agora vamos pra um Atom de 1GB. Esse tá muito bom o preço. Memória. 256 MB de memória. HD de 20 GB, monitor de 15 polegadas. Preço? 1.449. Ou em 0 mais 24 de? 99 com a primeira pra 60 dias. Menos de 100 reais por mês. Agora com mais 39 reais, olha que legal. Você consegue complementar com o Hack Itaúba, com o Windows Millennium. Muito legal, deixa eu mostrar o Windows Millennium. Mais impressora Xerox C7 que você tá vendo. Mais estabilizador. Com 39 reais por mês a mais na parcela, não é isso? 39 a mais em cada parcela. Você faz ainda por cima um pacotão como esse. Aqui é de segunda a sexta, às 9h19. Sábado, às 10h17. Domingo, plantão, das 10h às 15h. Aqui no Tatuapé, Coelho Lisboa, 25. Telefone 61923600. É isso? Isso. Em Santana você tem o Alfredo Pujol 1101. Telefone 6972699. Bom negócio, não é? Ótimo negócio. Esse é o computador só, pode ser. Vem.